E aí E aí E aí Nossa cara quanto tempo Nunca fiquei tanto tempo Vamo ver quem vai ser o primeiro Depois de tanto tempo cara Nossa Morita E aí Morita Salve mano Jardison Eu comecei lendo errado Vinicius Soares Isa Isa que saudade Akira Vinicius Ah Vinicius já li Diário da Tata Uai que que Uai Cláx É desse jeito Já começa virando mesmo cara É desse jeito mesmo Caramba não tô conseguindo ler o texto Pera aí Deixa eu aumentar aqui o texto pra me ver É Pera aí que eu não vou passar ninguém hoje Aline Kowalski Thiago Rian Maria Passas Beijão pra Maria Michel Gonçalves Maurino E aí Maurino Salve salve Quem que já começou me assustando desse jeito Quem será né April Potter Salve 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 Fabrício Husk Nat Ghost Filho do Leozira Wesley Rodinei Caraca que saudade Gente do céu Lobão O Lobão aí também Caraca mano Que saudade gente Rafaela Saudade também Rafael Gamer O David Gameplay O David Gameplay Free Fire Kátia Milena Silva Beijo A mim também Meu Deus do céu Léo cadê os vídeos de Samp Samp vai Rapaz Qualquer hora volta com o Samp aí Pode deixar Clax Você já chegou a rebentar na boca do balão rapaz Não é possível Gente E aí vocês estão preparados? Vocês estavam com saudades do terrorzinho ou não? E aí o Remond Volter O que que é? Volter Tem tanto tempo Volter o que Michel? E aí a Itália E aí o Anais E o Ludson O famoso Ludson Ô gente Eu tô com 3 jogos novos aqui Que vocês vão escolher qual que vai ser o primeiro que eu vou jogar tá? Valeu Lobão pela força velho Que saudade mano Rafa obrigado pelo carinho Rafa Sim Rafa Sim É o Rafael Renata Patrícia Salve Sábio Luciano Quer sugestões de jogos? Eu tô com 3 jogos gente ó Vê se algum desses vocês conhecem Case Animatronics 2 Quem será que não conhece esse jogo né? Leozinho já sofreu muito com um Demorei pra zerar essa bagaça Tem um jogo que se chama Araia E tem um jogo que se chama Pacify O Araia foi um jogo que o Alan jogou Diz que é um dos jogos mais Que deu mais medo pra ele Sei lá Foi um... Pera aí Que que é isso? Musiquinha do Game of Thrones É... E tem um jogo que chama Pacify É um jogo que... É... Acho que foi o Games Edu que fez Mas eu não vi o vídeo Eu só vi que era de terror e quis trazer aqui pro canal Alguém conhece algum desses jogos? Se vocês conhecem... Tipo a gente pode jogar um pouquinho de cada um tá? O negócio é seu coração Salve Anônimo E aí Leonardo Achará Dani Deixa o Dani Cara que saudade Que eu adoro uma pessoa diferente que chega Dragiver Dragiver Cara que saudade mano Estava preocupado com você Não... Não posta mais live Agora né tá de volta Eu vou tentar fazer live sempre que possível tá? Pedrinho Games um salve Salve Miloca Densa Pacify todo mundo falou mais do Pacify Então vamos começar com esse Pacify Deixa eu já abrir ele aqui Eu não sei qual é do jogo gente Mas vai descobrir junto Mas vai descobrir tudo junto tá? Chama Pacify Eu tenho que colocar até no título da live aqui Pra vocês saberem que eu tô jogando Pacify Cadê? Ahn... Pacify Pacify Eita Peraí que já começou brabo Peraí que já começou brabo Peraí que não tá funcionando Por que que não tá funcionando minha troca Minha transição aqui de coisa? Ah já foi Ah moleque Deixa eu ver aqui Nossa Isa São seus olhos Isa Ahn... Então vamos lá gente Tô nervoso gente Tô nervoso Salve Leo Salve Conta 1 Oh Oh Vou baixar um pouquinho do som Tem que baixar o som aqui Language Inglês Japonês aí né Aí complica Aí complica Tem que ser em inglês mesmo Acho que vou ter que baixar um pouquinho o som do jogo Velho Não começa não Calma Calma Respira Respira Break Ninja Salve 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 Lucas Então ó Já vamos começar Ô gente Pra quem quer saber Depois eu vou explicar porque que eu fiquei tanto tempo sem fazer live Eu faço uma live no Instagram Ou até aqui no YouTube Vocês escolhem depois E eu tento deixar pra explicar mais lá tá Não tem muito motivo assim não mas eu explico Tá bom? Vamos deixar a live de terror pra gente ficar no terror Voltar nas raízes do terror Bora Paulo Jogos Um salve Vamos aqui ó Single player Pelo visto dá pra jogar online esse jogo aí hein Vamos lá vamos lá Ô Guilherme E aí Guilherme Salve 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 Thiago Rian Carla vizinha Salve Aqui é o lugar Encontre o caminho e cheque dentro da casa Ai meu Nossa senhora já começou Dá pra agachar? Não dá pra agachar Não Pera aí gente só Pera aí que nossa senhora tá muito Pera aí Ô caramba como que eu vou Acabar a agachar o som do jogo Como é que eu faço aqui? Vou ter que dar só um minutinho Ô caramba Como que eu faço gente? Pra chupa Vou ter que ativar isso aqui Isso Rapidinho gente só pra baixar Tá muito alto o som do jogo Aí Baixa só um tiquinho só um tiquinho Tá muito alto Nossa eu tô quase ficando surdo aqui Mixer do volume Ai baixar aqui ó Assim Vou deixar o mix aberto Nem vou fechar Pra não ter problema Ai Cara tá bugado o programinha meu De fazer transição Tava com saudades? Eu também tava viu? O L Gamer Salve Esse jogo é muito assustador gente É sério mesmo Salve Caio Cara eu tô com medo velho Ô Carlinha ajuda a noi Carlinha Porta trancada Precisa da chave principal Ai Minha nossa senhorinha do bom perto Já tá Uh Tá com medo Henrique? Eu também tô cara Dá pra andar aqui na gretinha? Dá pra andar na gretinha Ai meu Deus Ô gente eu não sei nem o que que tem nesse jogo Se é espírito Se é monstro O que que é? Nossa senhora A gente vai andar no game Não quer nada Uma casa bonita America Horror Story Isso aqui? Opa Ô drogueber Vamos ter uma conversa drogueber Tá tocando Tá tocando o relógio Salve Bia Tá Tava piscando o negócio aqui hein Nossa cara Tem alguém aqui dentro? Nope Eu vou pôr o case depois desse tá? Credo Credo velho Tem uma boneca do capirota em pé cara A gente precisa da chave E aqui dá pra abrir? Não dá Ah não Peraí aqui Eita tem porão mano Ô porão gente E aí que... Rai Lan? Salve Rai Lan Caraca eu tô... Que isso mano? Ih moleque Hahahaha Uh Jesus Tô tonto já pra dar Que é um... Cagaço Léo você vai se cagar todinho com esse jogo Só escuta Brincanão gente A porta precisa do... Da chave do porão ok? Novembro eu tentei salvar ela mas eu falei Eu tô desistindo Eita o que que eu fiz? Ai velho Daqui que a garacinha é a Di Salve Di Salve Nat e Kister Glória Todo mundo que tá chegando na live agora Adeus Beijão sejam todos bem-vindos Tava com saudade de todo mundo gente Espero que vocês curtam aí Fica complemento de terror gente Paga a luz tá? Paga a luz ó Foninho de ouvido No último Coloca altão aí Peguei madeira cara Ah e a boneca do capiroto aqui Minha Nossa Senhora de Fátima Você não sabe quanta salve de você Clax obrigado pelo superchat Clax Bajimbu Bajimbu Mande um beijo para o Clax Bajimbu Cara nem lembrava como que era fazer a voz baby demais Ô Kaique gente salve pra todo mundo Renata Patrícia Ai dá pra pegar essa boneca Ai credo dá pra pegar a boneca véi Valeu Clax Leo Vê se não sabe quanta falta a sentir de você Ou é que merda não pode apertar pause Lembra o Carlos Henrique Seja bem-vindo Ó o Davi Emanuel Ai meu Deus do céu Pera aí Tem como eu pegar esses itens? Não Esse já Gente do céu Aqui tem mais madeira Será que eu tenho que colocar Ah Aqui precisa da chave né Pera aí foi daqui que eu vim Ai meu Deus Não arrepiou Ai velho do céu Que cagaço que que é isso mano Tem alguma porta abrindo aqui Coloca fone de ouvido gente Pra vocês escutarem tudo que eu to escutando Ai velho que que é isso mano É lá em cima será? Nossa cara eu já to sentindo que eu vou dar um gritão gente Prepara Caraca Caraca Eu escutei passo mano como se fosse a bonequinha véi Ah Nath Para com isso Nath Obrigado Nath Tururu Como que era? Aqui ó Tururu Tururu Obrigado Nath Obrigado Nath Obrigado de coração minha querida Bem vinda de volta Tururu Ah velho Ai Não quero jogar mais não Cara eu to com cagaço gente Faz tempo que eu não jogo terror Desacostumei gente Tem que acostumar com o jogo terror de novo Fiquei mais cagando que eu já era Pedrinho Games um salve pra você Pedrinho Ai velho Ai velho Ai velho Quem que ta correndo aqui mano? Ai que susto gente Olha o Rafa E ai Rafa Bem vindo meu querido Suavão? Suavão? Pera, a gente teve aqui. Ah, aqui é uma cozinha. Mano. Ô, Bia, vamos conversar, Bia. Não é um bolário pra ficar usando esses comandos de susto no leão, não, coração. Não aguenta, viu, gente? Oxi. Não dá pra abrir isso aqui, não. Ah, dá pra correr, dá pra correr. Eu vou ter que voltar. Ah, véi, que bicho. Achei que dá pra ver lá na janela lá fora. Ai, véi. Eu tô com medo. Sobe as escadas. Beleza, Mi. Ah, eu não tenho coragem de subir, não. Achou que eu tava brincando? Não, não achei não, Cláx. Ai, bonequinho do capeta aqui. Ah! Que que é isso, véi? Ai, que que... Que bonequinha que é essa? Essas bonequinhas que andam, cara. O que que eu faço com essas bonecas? Eu troco? Eu não consigo ficar com duas. Qual que é menos feio, gente? Pra gente deixar solto aqui. Gente do céu. Salve, João Vitor. Gente, não rir, não. Eu tô cagão, gente. Eu tô cagão. Faz muito... Puta que... É a Samara. Onde que eu vou? Cara, vocês viram, mano? Era muito a Samara. Que demônio era aquilo, gente. Desculpa pela palavra. Eu não aguentei. Aquilo lá não vem... Não me segue aqui, não, né? João Vitor Pereira. Obrigado pela inscrição. Seja bem-vindo. Salve, GDL. Tava aqui na esquerda, não tava? Ai, meu Deus. É a Samara, gente. Ai, minha Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora do Mundo. Pega o mini demônio? Mas eu peguei. Eu tô com dois aqui. Ah, tá. Eu tô com o pequeno aqui, o Fein. Nossa, mas tem tanto demônio, gente. Dá pra abrir? Mas tu precisa de chave, né, moço? A Samara não te pega. Ai, cara. Eu não sei pra onde eu vou. Chave, chave, chave. Raul, chave. Raul, raul, raul. Chave do Raul. Nossa, cara. Eu vou dar cada grito nesse jogo. Eu não sei o que que é... No que que é baseado esse jogo. Ah, eu vou descer. A chave do Raul era lá embaixo, gente. Léo, pode usar o susto? Não, não pode usar o susto. Nossa Senhora, que bruto. Nossa, gente, eu tô com um cacaço. Aí, o gente vem aqui, ó. Que que é, ó? Bem-vindo na live. Que que é, ó? Cleber Brandão, bem-vindo. Obrigado pela inscrição, cara. Cara, eu já tô aqui no cacaço, mano. Oxi. Ô, molecada. Minha filha. Não, assim, é muito... Aquele ali é muito pandemônico, porque eu gosto. Mas se eu não tiver sucesso... Para de pausar, Léo. Pelo amor de Deus. Ah! Ah! Não quero jogar mais, não, gente. Que que foi isso, mano? Nossa Senhora, arrepiou tudo. Ai, Nossa Senhora. Sério mesmo? Ó, arrepiou meus cabelinhos da perna tudo, mano. Eu vou despausar. Espero não ter morrido. Ai, que barulho do... Ai, meu Nossa Senhora do Céu. Ai, véi... Ô, gente, eu vou mudar de jogo. Ai, tem um bonequinho aqui. Eu acho que eu vi a cabeça dele ali. Ah, não, véi. Eu não quero jogar mais, não. Eu tô muito cagaço, gente. Putz grila. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi. Oi. Ô, gente. Não dá. Pera que eu tenho que deixar o Lutz aberto aqui no cantinho pra eu ver. Benzatio, você não sabe a enorme falta que você fez, mas acho que você desanimou um pouco, não é? Não foi desanimar, não. Foi outras coisas. Você não sabe jogar, mas o canal é bom, merece crescer. Então para de graça e de esquecer a gente, volta de vez e volta com tudo, só não esquece que a teta é minha. Valeu pelo vácuo de uma semana. Número teta voltou. Manda a teta. Pouzão. Cara, o Léo é demais, mano. Nossa, você faz eu chorar, Léo. Não faz isso, mano. Quase chorei agora, de verdade. Você é o amigão do coração. Foi mal. Foi mal, Léo. Nossa, mano do céu. Eu vou chorar. Gente, as mensagens que vocês mandam de apoio... Cara, sem palavras, mano. Eu tô chorando de felicidade e de medo. Eu não sei do que eu vou chorar aqui hoje. Cara, o Léo, obrigadão. A teta exclusiva tua, você sabe disso. Mas por favor, não me assusta, Léo. Cara, o satanás correu atrás de mim, gente. Ô, Duda, qual cara? Eu vou fazer live de Free Fire, tá bom? Hoje eu tava jogando, Deus tem saudade. Eu vou fazer live de Free Fire. Pode deixar. Viu? Faz urro. Léo cagão, como você... É lógico, o satanás entrou correndo, voando aqui na minha porta. Isso aqui é o quê? Oxe. Ah, eu ainda não entendi o que tem que fazer muito bem, não. Mas vamos lá. Tá. Eu preciso achar mais chaves. Tá bom. Ô, gente, vocês estão me assustando. Bathroom keys. Ai, pera que dá um coceirinho no zóio aqui. Quem estiver chegando e seja bem-vindo, viu, gente? Espero que vocês curtam a live e não morram do coração igual eu. Eu acho que é o satanás ali. Era o satanás ali. Era o satanás. Corre. Aqui eu vim já? Não sei. Talvez. Talvez. O que é isso? É uma cabeça? Tem chave aqui? Chaves? Esses bonequinhos ficam abrindo a porta. Ih. Esses. O que é isso? É uma biblioteca que é o segundo andar da biblioteca. Nossa, gente. Eu tô num cagaço. Dá pra pular aqui? Nossa, mesmo as gambiagem. Pera aí. Não vai. Ih, buguei o personagem. Ih, acho que eu fiz merda, gente. Acho que eu fiz merda, gente. Eu buguei o personagem. Pega as bonecas. Mas eu só consegui pegar uma. Ai, desbuguei. Eu só consegui pegar uma. Obrigado. Tá, eu vou tentar descer. Trancado aqui. Preciso achar uma chave, gente. Ah! Ah, meu Deus do céu. Oh, véi. Esse jogo não é bom, não, véi. Na moralzinha, gente. Oh, mal comecei. Já tô cagando. Eu tô suando já, cara. Eu nem comecei a jogar. Oh, anime play um salve. Bem-vindo aí na live, anime. Salve, Foxy. Cara, eu não sei onde tem mais chave. Ah, e tá ali embaixo. Olha lá, olha lá. Credo, é a Samara mesmo, mano. E tá ali. Ai, meu Deus do céu. Ali, ali, ali. Credo, velho. A mulher voa. Olha lá. Eu acho que eu tô bugando ela. Ela não sabe... Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Pra onde que eu vou? Ela tá me camperando, gente. Ela tá camperando, mano. Davi Emanuel. Salve, salve. Vitor Games também. Léo, vai devagar. Beleza. Credo, mano. Esse bicho aí, na moral. É que não dá pra passar. Cara, eu tô muito perdido. Acho que... Bota aqui. Não. Por que não? Meu Jesus. Vamos pro terceiro andar. Mas suba essa casa. Ih, pior lugar. Só tão... Ah, agora aqui que o capiroto vem. Aqui o bicho vai pegar. Pera aí. Ô satanazinho. Sossegue aí, Benzinho. Não sossega, gente. Salve, Adrian. E aí? Tudo bom? Aventureiro dos gatos. Meu amigo. Clá... Ô, louco, Cláx. Valeu, mano. Não conta aí de novo. Valeu, ó. O Cláx aí também. Obrigadão. Ô. Aqui... Aqui a gente veio já. Cara, pra que que serve essas madeiras? Isso aqui. O que que eu fiz? O que é isso? What? Gente, o que que é isso? Olha esses pulos que eu tô dando. O que que eu fiz? Eu virei a boneca. Ai. O que que eu fiz, gente? Eu virei a boneca, será? Ô, gente. Eu não sei o que que eu fiz, cara. Ô, gente. Eu não sei o que que aconteceu. Eu virei a boneca. Eu não entendi. Parece que tem que queimar as bonecas. Será que é isso? Pode ser. Faz sentido. Porque olha aqui. A gente tem as bonecas. Você é muito small. Você é muito small. Você é muito pequeno pra pegar. Peraí. O que que tá falando? Chame um amigo para ajudá-lo. Cara, como que eu virei o boneco? O que que eu apertei? T, Y, I. Eu apertei. You need matches. Gente, eu não tô entendendo nada. Eu apertei K. Eu teleportei pra cá, velho. Será que toda vez que eu aperto K, eu dou TP pra cá? Y, J. J, eu fico pequenininho. J, eu fico pequenininho. Peraí. K, K eu fico grande. Matches. Ah, você não tem nada pra queimar. Eu tenho. Cadê os bonequinhos? Os demoninhos. Fala, Fenicão. Salve, salve, mano. Vem vindo. Eu vi o Edu jogando esse jogo todo. Eu vi que ele fez vídeo, mas não assisti nada, entendeu? O Edu conseguiu zerar? O Games Edu? Cara, eu não consigo sair daqui, mano. Eu acho que... Peraí. Eu acho que eu tenho que trazer alguma coisa pra cá. H, L, P... Não, P é pausa. O, E, T. Gente, eu não sei sair daqui não, mano. Alguém sabe o que tem que fazer? Léo, você tem que acender a lareira e queimar as bonecas ruins. Beleza. Tá, não. Até aí tudo bem. Agora... Ah, será que eu vou ter que virar o bonequinho? Peraí. Era cá que eu viro o bonequinho? Cá. Peraí. Não. 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 O que que foi isso, velho? Ai, eu bati o joelho na coisa. Nossa, quebrou tudo aqui, velho. Nossa, o que que eu fiz aqui, mano? Nossa, quebrou tudo. Ai. Caraca, velho. Que susto. Eu morri? Ai. Que que é isso, velho? Que isso, mano? Caraca, galera. Caraca, mano. É difícil? Agora você é um boneco. Eu morri. Perdi. Ó. Caraca. Eu quase morri do coração aqui agora. Eu quebrei tudo. Bati o joelho aqui. Ó. Vocês querem que eu tento mais uma vez? Ou vocês querem que eu jogue o case 2? Vocês que mandam. Às vezes vocês querem ver algum outro jogo? Mas eu quero tentar zerar isso aí, mano. Começar de novo? Ah, vocês querem me infartar, né, mano? De novo. Ai, ai. Tentar de novo? Então, beleza. Não, vou jogar mais uma vez. E aí, se eu morrer, a gente vai pro case 2, tá bom? Nossa senhora, gente. É porque tá bem dividido. Metade, metade. Eu vou jogar de novo, por garantir. Uh. Nossa, eu tô com calor, gente. Que sufoco, mano. E aí, Duzinho? Salve, salve, mano. Cara, então já vamos fazer direto, que a gente tem que ir lá pro porão, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Vai. Mas eu não entendi. Como que eu saio daqui agora? Nossa, eu caí até do fogão. Olha eu bugando o jogo, olha. Ah, olha o serviço. Cara, é porque eu aperto o K e eu venho parar aqui. Pera aí. Alguém sabe o que tem que fazer? Pega as bonecas, dá pra ela. Ah. Será que é isso? Quando é multiplayer, você morre e vira boneco pra ajudar a matar os outros. Ah, que da hora. Tem que entrar pelo portão. O problema é que quando eu entro aqui, gente, ó. Quando eu aperto o K, ele reseta aqui em frente. Quando eu aperto o J, eu viro o anãozinho. Você que eu entro aqui dentro? Só que eu não sei sair dessa sala depois, entendeu? Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Mas não sei. Eu tô achando que eu vou ter que dar reset. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, eu acho que eu... Não tem nada aqui, né? Nenhuma chave. Ah, eu vou dar reset, gente. Só que eu não vou apertar K mais, não. Não vou apertar K. Pera aí. Vou dar reset. E não vou dar coisa. Aqui é o irmão do Felipe. Salve, irmão do Felipe! Quando ele chora, aí você dá a boneca pra ela. Ah! Faz sentido, porque ela tava chorando no começo. Tô sim, Kel. Tô sim. Tá, corre. Deixa eu ver se eu apertar a J. Ah lá. Viu, ó? Eu fico pequenininho. Olha! Dá pra gente andar aqui debaixo. Olha! Lá embaixo. Ah lá, ó. O problema é que agora eu não cresço, gente. Como que eu faço pra crescer? Ô, véio. Eu tô perdido nos comandos desse jogo. Ah, aqui acho que fala. Pera aí. Não, não fala, não. Drop. Drop? Será que é isso aqui? Pera aí. Pera aí. Drop, sprint, jump, control. Ask, pause, score, sprint. Não sei nada. Tudo óbvio. Score. Nove bonecas. Vira não e passa debaixo das portas? Uhul! Eu sou o Mario! Naquela hora você não deu a E, ela ficou furiosa. Ah! Então tem que agradar a moça. Uhul! Oink! Pera aí. Cara, eu não sei crescer, gente. Eu não sei crescer. É que se eu apertar a cara, eu vou aparecer no labirinto de novo, entendeu? Olha lá. Oi. E agora, gente? O que que eu faço? Eu não sei. Eu tô perdido. Ai, que susto. Achei que era o satanás ali. Aquele te comeu atrás do armário. Come fermento. Acho que cresce. Isso mesmo. Tem que agradar. Beleza. Ah, véi. O problema, gente... Eu não vou apertar a J esses comandos mais. Eu acho que isso daqui tá bugando o meu jogo. Pera aí. Não vou apertar esses comandos mais. Eu acho que é isso que tá me ferrando. Porque eu acho que ele cresce, diminui e não vai. Tem sugestão de jogo pra semana. Carmeca de simulação. Esse jogo é difícil, Luciano. Oxi. Nossa. Ele no armário nem pula. Ele dá um... Um beijinho pra ver. Que saudades que eu tava sem Wi-Fi por um tempo. Ó o Malvalli. Salve. Beleza, Malvalli. Beijo pra Maria. Ô, Mi, você tá aí ainda, Mi? Amanda! Amanda Guidarine! Ela é o Gui? É que eu quero... Ah, eu não lembro a piada, mas... Desculpa. Não é nem vou tentar coisa que não tem, não. Vamos pro porão direto. Salve, Lucas! Not boy. Not... Pega a boneca e quando ela chora, você dá pra ela. Ok. Vou fazer isso, então. Então, peraí. A gente tinha visto uma boneca... Ah... Aqui. Pegamos uma boneca. Pegamos madeira. Ok. Aí, a gente tinha que achar... Aonde que era a porta aqui, que a gente... Acho que era aqui, não era? A gente precisa desse basement aqui. Ah, manda. Salve, galerinha! Ó, Mi, deixa eu só colocar a mod aqui pra eu saber... Aí, ó. Beleza. Pra eu te ver melhor. Deixa eu ver melhor. Aqui, não. Ok. No! Quando eu falo não, eu lembro do Léo. O Léo que mandava muito não. Ih, Léo. Léo cai nele. De fó, bregana, mano! Cara, eu não lembro o caminho de... Ah, show. Peraí. Eu acho que é aqui que queima as coisas. Tem uma seta pra cima. Quer ver, ó? A mulher... A gente viu ela a primeira vez. Ela tava aqui em cima. Ela saiu dessa porta aqui. Vocês lembram? Aqui, ó. Toma a boneca. Toma a boneca. Toma a boneca. Ai. Ai, gente. Eu tô com medo pra caramba, mano. Que que é isso, mano? Não corre pra cima de mim, não, minha filha. Que que é isso? Eu passei no romano. Ai, velho. Eu tô com muito medo. Como que eu dou a boneca pra você, minha filha? Ai, velho. Chora. No ano que você chorar, eu te dou a boneca, tá? Véi, dá muito cagaço isso, mano. Essa menina. Ai, minha filha. Não fica correndo atrás de mim assim, não. Que eu tenho medo, velho. Ô, gente. Eu tô com muito... Ai, peraí. Eu não tô com a boneca mais, não. Ai, minha filha. Dá licença. Dá licença que eu preciso pegar outra boneca. Boneca, boneca. Vem cá. Ai. Tô com a boneca na mão aqui. Ai, meu Deus do céu. Onde que tinha a chave aqui nesse negócio aqui? Aqui. Chave, chave, chave. How key? Ok. How? Ai. Ô, diabinho. Ai. Ô, gente. Para de me assustar. Ih, tô satanaizinho. Se eu correr atrás dele. Eles fecharam a minha cara. Ai, que dano cozinha. Ô, satanaizinho. Onde você foi, bem? Nossa. Isso aqui é uma mulher. Onde? Ué? Fechou a porta. Fecha a porta não, satanás. Abre. Ô, meu filho. Você tem que fazer eu dar a volta agora, rapaz. Nossa, sim. A porta tava aberta. Gente, tô com medo, gente. Salve, japonês. Que eu não sei. Tá escrito em mandarim esse negócio. Eu não sei. Daniel Antônio. Beijo, salveante. Você quer pão de queijo? Ah, pode queijo é bom, né? Oi? Você quer uma bonequinha? Toma, brinca com a bonequinha. Agora. Ai, meu Deus do céu. Ai, vem cá, tua bonequinha. Ela é boazinha, gente. Só quer brincar, só. Matches, isqueiros. Beleza. Para de chorar, caramba. Abriu. Globo, gente. Opa. Bedroom key, bedroom key. Eu lembro disso. Era no segundo andar. Pera. Era aqui, ó. Eu lembro que a gente passou aqui perto. Pera aí. Isso é que eu cheguei lá. Eu cheguei lá. Não, não era de cá, não. Era aqui, ó. Era aqui, ó. Era aqui. Aí a gente abri aqui, ó. Aqui era bedroom, ó. Isso, abriu. Olha. Ai, foi aqui que eu assustei da primeira vez, credo. Fez um borulhão esquisito aqui, vocês lembram? Nossa senhora. Dá pra abrir? Olha. Isso. Agora a gente consegue abrir aqui. Velho, viado! Nossa. Ô, gente, eu não tô escutando a menina. Será que ela já tá brava? Ô, menina. Ô, menina da boneca. Ai, Jesus. Como é que tem aqui? Não tem nada aqui em cima, né? Ai, Jesus. Misericord. Gente, eu tô nervoso. Eu só quero uma chave. Chaves, chaves, chaves. Pra uma historinha bem gostosa de se ver. Sui, 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 chaves. Tô gostando não, cara. Tô sentindo que a menina tá ficando emputecida. Ela tá ficando emputecida e eu vou embora. Tá? Dei as cartas pra aprender a jogar. Tchuu. Jogar tchuu. E aí, Lucas? Opa. Ó, viu? Aqui. É tchiqui, viu? É tchiqui. Que que é tchiqui, velho? Cadê a demônia? É tchiqui. Eu não sei. Eu só tô andando, gente. Não sei mais nada. Ai, eu tô com medo dessa menina aparecer emputecida do meu lado, rapaz. Meu Deus do céu. Ajuda nós. Tem que pegar as bonecas limpas. Senão ela te mata. Ai, meu Deus. Tem que ser as limpas. Ai, meu Deus do céu. E essa emputecida aqui? O que que eu faço com ela? Ai, que que foi isso, mano? Ah, virou demônio. E agora, que que eu faço, gente? Ai, meu Deus do céu. Ai, ela tá ali. Toma a bonequinha. Toma a bonequinha. Toma. Não. Gente, pera. Pausa, 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 pausa. Queima o quê, gente? Ah, tem que queimar as bonecas emputecidas? As bonecas emputecidas eu queimo. É de que igual a sótão. Ah, ok, ok. Fofo. Obrigado. Obrigado. Amanda, você não viu nada. Eu já morri do coração aqui hoje. Hoje eu já tenho um susto aqui pra ficar pra história já. É da hora, mim, esse jogo. Eu nunca tinha jogado eu, não. Nossa, queira. Desculpa. Toma, minha filha. Eu vou arriscar, gente. Se eu morrer, eu morri. Leozinho, 2018. 19. Toma. Toma, boneca. Boneca. Ela tá nas minhas costas, não tá? Ela teleportou. Não teleportou. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com muito cagaço. Ai. Ai, minha filha. Ela transformou. Ai. Cadê a bonequinha? Ai, eu preciso de uma bonequinha, gente. Eu preciso de uma bonequinha. Aqui. Ufa. Etc, vocês falaram que era sótão. Corra pro sótão. Vamos pra cima. Fica aí, minha filha. Não vira o satanáia, não. Vamos lá. Salve, Ramon Costa. E aí, Fiote? Bem-vindo na live, Ramon. Joinha? Salve, Matheus Soares. O problema é que é esse que eu fechei na porta. Eu não lembro onde eu passei. Agora eu não lembro. O que será? Acho que era. Mas tá aí. Tinha alguma porta aqui que eu não lembro. Pausei. Rampo, e aí, Fiote? Salve, salve. Salve. Ok, ó. Não tenta assustar, não. Velho, os capirotinhos. Tudo soltei os capirotinhos. O que eu faço agora? Juju. Beijo. Gente, que saudade de todo mundo, cara. Camis, batata. Salve, salve. Eu acho que eu vou morrer. O que é isso, mano? O que que eu fiz? Basement Key. Puts, grilo. Era tudo que eu queria. Desce. Vambora, gente. Vamos lá. Basement. Nossa, agora estão de satanazinho. Que misericórdia. Tá, basement, basement. Vamos descer. Minha filha, não transforma no satanás agora, não. Por favor. Tem muitas horas pra você virar demônio agora, não. Ah, metes. Ah, tá. Ai, meu Deus do céu. Onde que era o porão? Ô, minha filha. Aqui. Eu tô nervoso, gente. Aqui, aqui o porão. Porão, porão. Isso. Ela vai dar o gritão do satanás, ó. Tô sentindo que ela vai virar o demônio já. Aqui. Ah, aqui era o atalho. Beleza. Ah, é aqui. Pera aí. Aqui que... Não. Pera. Ai, gente do céu. Ajuda eu. Eu vou tentar queimar as bonecas. Pera aí que... O satanás tá vindo. Ai, meu Deus. Eu não sei por onde que ele tá vindo. Eu vou muito morrer, gente. Eu vou tentar queimar os diabinhos, gente. Vou tentar. Juro que eu vou. Nossa. Não me mata, Santana. Ele tá aqui, ó. Tô tentando ver nessa gretinha que não tá aqui, não. Vem cá, titinha. Tinhosa. Toma, toma. Isso. Ai. Fica isso que é boneca. Ai, eu já descobri. Pelo menos ela não me mata assim. Demoninho, cadê vocês? Seus pragas ruins. Cadê os diabinhos, gente? Nossa, eu vou até achar essas praguinhas. Ô, gente. Nossa, que... Eu nem sei onde eu tô. Ô, esse demoninho. Vem cá. Eu sei, espraga. Ô, gente. Esses... Esses diabinhos. Acha de achar. Ai, minha filha. Fica aí de boa. Ai. Calma, minha filha. Não assusta mais, não. Não assusta mais, não. Se você tiver sempre um boneco boa na mão, você não morre. Beleza. Cadê o diabinho, velho? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Tá. Eu deixei uma boneca boa nessa escada, hein, gente. Agora, eu tenho que achar onde fica a sala pra eu queimar as coisas, gente. Onde que é a salinha que queima? É aqui? Véio, eu não vou achar isso. Que viu? Eu ainda vou morrer por não achar a salinha. Onde que é isso? Meu Deus do céu. Só tô andando em círculo, gente. Não é aqui também. É no sótão, cara. É aqui embaixo, em algum lugar. Será que eu tenho que apertar cá? Será que eu... Achou que eu tava brincando? Oh, não achei não, jamais. Nunca achei. Ai, meu Deus do céu. Não sei. A menina pegou a boneca boa, agora tem que pegar outra. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu vou ficar com a boneca boa até eu achar o sótão. Ai, cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa... Não! Cadê a boneca boa? Cara, eu tinha pegado a bonequinha boa. Cadê ela, velho? Ferrou! 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 Ferrou muito. Ai, meu Deus. Boneca boa, boneca boa, boneca boa, boneca boa. Boneca boa, eu te amo, boneca boa. Ah, tem outra boneca boa aqui. Nossa, achei que eu ia morrer agora, velho. Passou. Oh, gente, você veio por aqui. Quando queima, corre que ela vem atrás de você. Quando você olha pra boneca, ela para. Não, não para, não. Olha que safadinha. A gente ia precisar... Ai, filha da mãe, assusta tua mãe. E agora? Oh, agora parece um tanto, né? Opa, calma que eu quero ganhar um tempinho aí, boneca. Oh. Opa, que sala que é essa? Ah, é a biblioteca. Eu preciso achar, cara. Esperar que ela tá aqui em algum lugar, né? Mete isso. Nossa, eu vou dar de cara que é satanás, quer ver? Eu preciso só achar a salinha do... Ô, gente, acho que eu vou dar TP, cara. Se der errado... Se der errado, deu errado, hein? Ah, eu vou pro case, eu vou arriscar. Cá. Isso. Onde fica essa sala? Ah, mentira que era aqui, cara. Passei do lado do negócio. Conseguimos, ó. Cadê a satanás? A satanás tá aqui em cima. Agora eu quero saber das piquituxas. Cadê as piquituxas? Verme maldito! Fortnite faz tempo que eu não jogo, boss. Faz muito tempo. Cadê o naniquinho? Cadê o naniquinho pra mim? Vem cá, vem cá, vem cá, pequenininho. Cá. Fica aí. Nossa, pior que isso é muito arriscado que eu vou fazer. Nossa, chance de morte é 80%, gente. Ué? 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 Que nervoso, meus amigos. Que nervoso. Salve, Felipe Pai. Falei, fiote. Deu certo. Queimamos uma. E agora, o que eu faço? Tem que fazer isso toda hora, gente? Tem que fazer com todas? Você viu a oitava temporada do quê, boss? Do quê? Salve, é roteu? Roteu, costa? O que é isso aí? Eu não sei. Alguma coisa costa. Salve. Eu entrei no free fire hoje, Lucas. Hoje eu ganhei três partidas lá. Três ou quatro. Foi bastante. Foi bom hoje. Tem um piquituxo correndo aqui. Toma, boneca! Fica de boa. Caraca, minha filha. Você é muito... Que isso? Que isso? Ah, morri. Ai. Nossa, gente. É muito difícil. Cadê? Eu preciso de outro piquituxo. Meu Deus. Eu preciso de... Eu preciso de... É... O que eu preciso mesmo? Não lembro, gente. Eu preciso de badeira. Disquerinho. Mas o pior é que eu só tenho um tanto de pugueiro. Né, velho? Aquela hora. Pra abrir e sair um tanto. Eu não queria ter tirado eles de lá. Essa boneca, meia hora tentando sair da boneca. Ela não vai sair nunca de lá, tadinha. Tá. Foi aqui que a gente achou a chave. Nossa, tá caminhando. Aqui, ó. Peguei. Peguei. Beleza. Vamos correr. Porão, 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 porão. Não vira satanás, não, minha filha. Pelo amor de Deus. Peraí que... Eu ainda não decorei a casa, gente. É uma boneca boa ali. Jesus de céu. Aqui no banheiro tem bastante coisa. Vocês viram? O problema é que eu ainda não decorei a casa. Olha o Doug. Bem-vindo ao canal, Doug. Obrigado pela inscrição. Sossô. Salve, Sofia. Peraí que... É aqui. Ai, velho. Ferrou. Onde que era o banheiro, gente? Não, não era aqui não, caramba. Aqui. Não era aqui. Aqui. Ai, foi. Eu sei que eu vou levar. Peraí. Cadê a demônia? Demônia. Nossa, eu já tô nervoso pra caramba. Então, toda vez que eu faço isso, ela corre atrás de mim. Leandro, eu tô sugestando esse jogo pra semana que vem. Scan. Ah, Scan é um jogo de sobrevivência, né? Fica com a bonequinha aí. Seca a pirotinha, vem comigo. Peraí que agora aqui eu já não... Tá. Ainda tô decorando o ambiente aqui. Vem aqui. Ai, caraca. Tá ali. Meu Deus do céu, gente. É muito difícil isso. Nossa senhora. Passou do meu lado ali. Ah! Ela teleportou, mano. Nossa. O que é isso? Eita. Hã? Valeu, santo. É nóis. Tamo junto. Nossa. Você tá de raque, minha filha. Você tá de raque. Ai, bati a canela. Toda vez que eu assusto, eu bato a canela nesse negócio. Nossa, caiu a luz agora que eu vi. Nossa, eu tô com calorzão, mano. Tá ótimo. Tô aumentando esse negócio aqui. Salve, Bart. Tudo bom? Ô, gente. Vamos pro case 2? Vamos ver qual é a do case 2. Depois eu tento zerar esse jogo aqui, gente. Misericuilda. Ush. Ah, o Belze, lindo. Valeu. Leal, tem previsão de que horas? Não sei, Leal. Não tem previsão, não. Vai jogando aqui até hora que der. Tem, ó. Eu vou jogar agora o case 2. Né? Um pouquinho dele. Aí depois, se vocês quiserem, eu jogo o Welcome to the Game 1. Porque é bom, né? O Welcome 1 é muito bom. A gente pode jogar sexta-feira 13. Ok? Salve, Gabriel Ramos. Fernando Dias. Felipe Vasconcelos. Salve, Xará. E aí, beleza? Quem tá chegando na live agora, gente. Beijão. Se chama muito bem-vindo aí na live. Ai, então vamos lá. Case 2. Véi, se case 2 der medo, eu vou ficar bravo com vocês. O case 2 é sugestão de vocês, tá? Ó, a musiquinha eu já não gostei. É em português o jogo. Vamos lá. Eu não lembro. Salve, Fernando Dias. E aí, Caio Giovanni. Vamos lá pro seu irmão, Felipe. A Akira. Agora o bicho pega, Akira. Um dia faz Skun. Todo mundo falando de Skun? O que é Skun? É jogo de sobrevivência mesmo? Ô, Bart. Quando fala que tornou-se um Madin, é porque se inscreveu no canal. Quando você se inscreve no canal, aparece o negócio do PUBG, tá? Cadê a Mi? A Mi tá aí ainda? Tá viva, Mi? Tá vivaz ou não? Duvido. Slend Tubs, eu pretendo trazer, boss. Qualquer hora, tá? Salve, Lucas. Eu chato. Nossa, eu até fiquei sem voz, porque aqui é grito que eu deixo. É o melhor jogo de sobrevivência, ô louco. Então, qualquer hora eu vou tentar trazer, tá, Thiago? Tio, meu chroma... Ah, obrigado, velho. Ah, foi. Acho que até a minha câmera aqui deu uma bugadinha. Aí, ó. Zou. Uh! Live da cachaça? Qualquer hora eu trago. Tá, uma live da cachaça. Novo jogo. O passado. Não foi esquecido. Hardcore mode. Mentira, tá louco? Brincando. Não, não, não. Costas? Costas? Todo progresso será perdido, tem certeza? Não tem nem progresso? Sim. Ai, meu dedinho. Bateu o dedinho, Daniel? Você bateu o seu dedinho? O bicho vai pegar agora, Rafa. Salve, Amaral. Beleza? Seja bem-vindo ao canal do Marquinhos também. Todo meu canto. Só quero o welcome. Já, já chega o welcome. Silent Hill. Silent Hill 5, ó. Eita. Matthew. What the hell? I'll have to take a day off because of you. Hello, Jack. Sorry, but Matthew is out. Eita. Who are you? And what happened to my partner? Eita. Não há como trazer de volta o que você tirou de mim, você vai pagar pelo seu crime. Diga ao eu, aos nossos velhos amigos. Matheu, se isso é uma brincadeira, eu vou te matar. Se você tiver de brincadeira, eu vou te matar. Tá, primeira coisa, a gente tem que saber em que dia do mês que a gente tá. Dá pra pular? Não dá. Dá pra dar zoom? Não dá. Vou tentar ler aqui, ó. Dia 31, terça-feira. Terça-feira, dia 31. Ok. Meu tio gosta de donuts. Gracinha. Uma menininha com uma florzinha na mão. Gracinha, tá? Esse é o 2, Lucas. Ô, louco, Rafa. Obrigado pelo carinho. Esqueceu do Free Fire? Não, Eric. Eu pretendo trazer qualquer hora de novo, tá? Ah, que legal. Dá pra ver agora as coisas. Interessante, interessante. A lanterna aqui. Eita, dá pra ver até o que boa aqui, ó. Nossa, falei zoando, mas dá mesmo. Caraca, dá pra ver tudo, mano. Tem alguma coisa aqui que dá pra pegar? Não. Ô, gente. Ah, pra variar, preciso de uma chave. Pera aí. Não dá pra abrir o livro, não? Não. Pizza. É, vai ter muita interação, viu? Pelo visto. Ó. Ah, vai vir animatrônico desse tubo aqui. Certeza desse duto. Falei tudo, duto. Tá. Tem vaga na sua guilda? Tem, lógico que tem. Claro que depois eu te chamo lá. A vaga dos membros. Ah, e aquele climinho. Ai, ó. Começa não, jogo. É banheiro, né? Banheiro é o melhor lugar, né? Do jogo é banheiro. Dá pra abrir a lixeira? Dá. Não tem nada. Vou olhar tudo. Ai, véi. Não gostei desse negócio. Caraca, véi. Gente do céu. Zé Linho. Eu vi teu lute, senhoras e saudade também. Tem que jogar Fifire, hein? Não tô não, Wesley. Que eu tô concentrado no jogo e eu não vi. Perdão, viu, meu benzinho? Filhinho. Tinha esquecido que a porta do banheiro não tem física. É, não tem. Meio bugado. Dá uma ver, óbvio, ó. Matthew. Cocô do Matthew. Eita, o cara é psicopata, mano. Isso, não tô gostando. Oi! Sou eu, Tiririca. Nada no banheiro também. Nada no lixo. Tô gostando disso aqui, não, cara. A moitinha dá pra ver? Caixa. É a Guarantime. Seguro o coração. Garumer, grande homem. Salve, Garumer. Como é que você tá? Psicopata do coco. Do coco. Morri. Salve o pulonário do Rio Grande do Sul. Morri. Acabei de morrer, velho. Sério. Eu escutei, ó. Ah, que brinquedo bizarro. Onde que ele viu o brinquedo que eu não vi, cara? Ah, nossa, eu sou cego. Eita, porra! Desculpa o palavrão. Esse é mais feito que os que a gente já tá acostumado. Ai, Jesus, toma conta. Onde esse hole veio? Isso é apenas uma loucura. Que isso? Que isso, mano? Eu não gosto de donuts. Donuts é para policial, até parece. Nossa, ele tem que subir uma chapa pra abrir isso aqui. Eita, eita! Que isso? S***! Eu preciso voltar para o ofício e chamar a polícia. Mas antes disso, eu melhoria encontrar aquele tablet inovativo. Tá, então volta. Ah, mentira. Como que tá trancado, cara? Ai, gente. Ué, cara. E agora como que eu vou sair daqui? Vou ficar aqui dentro, gente. Traz Silent Hill 2. Vou trazer. Pode achar, viu? Léo não é corno. Ele nem tem namorada. É verdade, Fox. Maury Stélia, salve. Bem-vinda. Salve, como... Eu não sei. É Roteu Costa? Eu não sei. Salve. Tá comendo um ticolé. Ô, Matheus. Obrigado. Peraí. Maldimbo. Maldi, salve, Matheus. Maldimbo. Ai, minha garganta ralou. Obrigado, Matheus. Caralho. Gente. Tem um interruptor? Não tem interruptor. E esse sangue aqui? Peraí. Cara, não vai, mano. Ele falou pra chamar a polícia, mas... Será que tem alguma coisa guardada nessa garrafa aqui? Não tem. Aqui embaixo tem um papelzinho. Não. Não. Ó, tem uns... Aqui, umas pegadas aqui, ó. Aqui, ó. O sistema... Ah, e esse negócio de tablet é horrível, gente. Assim como eu me lembro, esse dispositivo permite você ativar certos dispositivos elétricos ou equipamentos conectados com o ar... E aí, fiote? Tô bem agora, graças a Deus, rapaz. Ó, não comece com a piadinha de... O Léo sai do armário agora, não. Viu, Rafa? Aqui é onde a gente tá, ok. Aqui. Aqui é a sala do bicho. O bicho não tá lá mais. Aqui é a nossa salinha. Tá. Fecha o tablet, meu filho. Como fecha o tablet? Pera aí, apareceu alguma coisa... E, desliguei... Isso é tudo bem. Mas eu tenho que ir para trás e chamar os policiais. Eu liguei o rádio, cara. Ai, ai, ai. Uuuuh! Não, 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 não. Ai, eu tenho uma agonia desse bicho correndo atrás de mim. Vai. Morri, morri, morri. Ai, vem muita agonia isso. Ah! O que está acontecendo com essa torre? 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 Ele me escuta? Escuta. Ai. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Eu gostaria de fechar a porta. Telefone, cadê o telefone? Telefone, alô, alô. Não, telefone, demônio. Eu e você temos um amigo em comum, Jack. Você sabia? Sim. O coveiro que vem te buscar quando eu sair. Você ainda está no mood de brincadeira, eu vejo. Caraca, gente. Mas isso não vai acontecer. Os policiais sempre têm coisas mais importantes para fazer. Muito bom. Parece que ele já cortou o poder do bairro. Mesmo se eu fossem para o caminho principal, eu não seria capaz de chegar lá. Não tive nem reação, gente. Desculpa. Não tive reação, Satanás. Mas veio para cima. O que é essa, cara? Para onde que eu vou? Debaixo da mesa? Para onde? Debaixo da mesa, então vai. Espera. Parece que você já cortou o poder do bairro. Ai, meu Deus. Mesmo se eu fossem para o caminho principal, eu não seria capaz de chegar lá. O que é que você já cortou o poder do bairro? O que é que você já cortou o poder do bairro? Acho que é aqui que eu tenho que esconder. Acho que é aqui que eu tenho que esconder. se eu tinha que esconder. Estou aqui. Eu vou tentar apertar. Ele vai poder apoiar as portas que eu preciso. O que foi isso, cara? Ah, o bicho que estava aqui, o touro. O que é isso aqui, velho? A mandíbula, cara. O gerador é aqui, será? Meu Deus. Saída, ó. Saída. Ah, o gerador acho que é de lá. Maldito cartão vermelho ou amarelo, não sei, gente. Ai, eu odiava esses cartões. Não as portas, mas eu posso usar para abrir a porta. Misericórdia, que porta que eu vou abrir agora? Estou pegando moeda, não sei para que servem as moedas não. Salve Maria Passas, não olha para trás quando ligar. Ai meu Deus, não faz isso não. O corno saiu? Que corno? Ah tá, entendi. O chifrudo. O que é isso? 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 Certo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que susto! Sabe, Nathanael. Ai, eu vou. Estou esperando por você na guarda. Sim. E eu dei meu multipass ao Mathew. A guarda do guarda deve ter uma carta de cartão também. Eu preciso ver a sua mesa. Ai, gente, eu tô nervoso. Esse jogo aqui me deixa nervoso demais, cara. Eu não gosto desse jogo, gente. Eu nem sei onde que eu tô mais, ó. Vou deixar o armarinho no jeito pra eu entrar aqui já. Vai dar merda, gente. Tá? Não, sem tirar prints. O melhor jeito de abrir uma porta é eu não morro. Cara, eu tentando que abrir lá e o rapaz me meteu uma bicuda. Estou aberto. Esse jogo não pula Nossa, mas aqui tá com a cara Da agonia esse aqui, ó Ai, gente O ruim é que o personagem cansa Se ele não cansasse, ia ser bom Porque aí eu poderia ficar correndo, driblando Pelo menos tentar fazer isso, né? Dá cagasse, JL Você vai jogar outro jogo? Vou, Kevin Vou jogar vários até Eu vou tentar jogar o The Game 1 Sexta-feira 13 Tem coisa aqui em cima? Não Deixa eu reparar Aqui tem, ó Eu posso passar de um lado pro outro X, ó O X marca o local, hein? Quem assistiu os Jogos Mortais Sabe Um salve pro seu irmão João Vitor E aí, Gabriel, oi Beijo pra você, Gabi Vai até aqui, ó Não tem horas pra acabar, não, Henrique É, sexta-feira 13 Lembra uma pessoa A UNI, ré A Lilia Ficou muito quieto no gosto Só tem um X aqui também, cara Por que tem X nesses lugares? Por que tem X nesses lugares? Alguma coisa tem, hein? Suspeito Com todos esses novos gadgets Todo mundo é um fotógrafo agora As pessoas tomam fotos de todos os lugares O elevador Isso é uma câmera? Os toaletas Picos de suas comida O que que é isso? Eu vou não jogar mais? Não vou, não Vocês viram? Ele tirou uma foto dele mesmo E na hora que revelou a foto Tinha um satanás atrás dele Eu não vou olhar pra trás Nem ferrando Nem ferrando Cartão azul Ai, o bicho tá vindo Ai, o bicho tá vindo Peraí, que co... Ai! Ai! Ai, bichinho! Não! Oh, louco! Fala isso não! Fala isso não! Morreu por uma caixa! Calma! Eu achei que eu podia matar ela assim! Calma! Marina! Beijo Mari! Bem-vinda na live! E aí? Aqui eu consigo pular? Cara, eu não sei pra onde eu tô indo, gente! Ah, vou morrer de novo, velho! Não sei pra onde que eu vou, gente! Ali tá sendo nerd, sacanagem, Claques! Graças a Deus, né? Porque aí eu preciso morrer! Depois eu vou explicar, Mari! Foi várias coisas! Aí eu dei um tempinho, entendeu? Véi, eu não sei pra onde que tem que ir! Pera! 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 Ah, cê cansa, seu more... Ele cansa, véi. Como que eu vou fazer? Não tem como passar isso aqui, não. O cara cansa, gente. Volta pelo X. Volta pelo X. X. Mas tem outro X aqui. Olha aqui o X aí, cara. O cara, o que é esse X tem? A dica do X foi boa, só que eu tô tendo a perder. O Lé é medroso igual a mim. Você é medroso também, ô, Mari? O Lé é medroso igual a mim. Vou ficar vendo o pezinho dele aqui, ó. Quando ele passar, eu dou a volta. O que é ele aqui? Não, não atravessa aqui. Esse nome desse jogo é case animatronics, tá? É o 2. Qual que é a chance? Ele passou na greta, cara. Justo lugar que não era pra ele passar. Oh, Jota Gamer! Obrigado por compartilhar. Obrigado por ter vindo. Que saudade de você, rapaz. E aí? Peraí que eu vou passar correndo. Volta seguindo os X. Não dá, gente. Não dá. Não tem como. Não tem, Arquira. Não tem como, Arquira. Não tem como. Oh, X. 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 Não tem como. Ali, 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 ali. Olha o olho dele. Ele tá voltando. Ele vai virar anemia 100%. Olha o azar. Olha o azar, olha. Olha. Me viu. Morri. Tá travando mesmo. Peraí. Imagina a internet. Tá travando ainda, gente? Deixa eu ver. Peraí. Tá travando ainda, gente? Como é que tá aí? Caiu, voltou. Pior que tá dropando. Engraçado. O que será que é? Porque... Vou desligar aqui o Wi-Fi. Eu não tenho nada consumindo internet aqui. Estranho. Tá normal? Não, mas tá... Tô ficando angustiado da... Porra da Mari. É complicado, velho. Peraí. Parou de dropar? Frame? Parou. Acho que agora voltou, gente. Acho que agora voltou. Agora tá de boa, né? Mas foi a internet mesmo, cara. Dá uma osciladinha aí. Agora deve tá ok. Mas ok. Ó. Vou trocar de novo, então, de jogo, viu? Esse jogo aqui... Ele chama Case Animatronics 2. Fim. Peraí. Aja o coração, meu amigo. Não o quê? Não o quê, Mari? Calma. Eu tava pensando de jogar um Sexta-feira 13. Ah, tá. Ok, ok, ok. Agora voltou normal. Agora não tá dropando mais, não. Tô pensando de jogar um pouquinho. Eu tenho outro jogo de terror. Ó. Deixa eu só ver aqui. Não? Que coisa da NVIDIA? Peraí. Deixa eu colocar de cá. Rapidinho. Vocês querem... Vocês. Você que tá assistindo. Você quer assistir... Você quer... Sexta-feira 13. Ou vocês querem o jogo que chama... Ara... ... ... ...